Fala comigo, nega Vários contatos brotaram, tudo a fim de me ter Na lista do meu iPhone, tem nome de AZ Então brota aqui, bebê, meu coração quer você Na house do cachorral, a gente vai se envolver Eu tô sendo bem sincero, Rob e o Fala na verdade Eu nem lembro de você, mas meu piro tá com saudade Eu tô sendo bem sincero, e que fala na verdade Eu nem lembro de você, mas meu piro tá com saudade Ele bate, bate, na cueca ele bate Doido pra poder comer o avô, você tá de qualidade Ele bate, bate, na cueca ele bate Doido pra poder comer o avô, você tá de qualidade Doido pra poder comer o avô, você tá de qualidade Doido pra poder comer o avô, você tá de qualidade Tá tudo palmeado, hein? Aê, aê, rã, Robb me destaca na voz Vem sem cabão de açúcar, né? Vários contatos brotaram, tudo afim de me ter Na lista do meu iPhone tem nome de AZ Então brota aqui, bebê, meu coração quer você Na house do cachorral, a gente vai se envolver Eu tô sendo bem sincero, Robb falando a verdade Eu nem lembro de você, mas meu piro tá com saudade Eu tô sendo bem sincero e que fala na verdade Eu nem lembro de você, mas meu piro tá com saudade Ele bate, bate, na cueca ele bate Doido pra poder comer o ar, você tá de qualidade Ele bate, bate, na cueca ele bate Doido pra poder comer o ar, você tá de qualidade Doido pra poder comer, 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 comer Com meu ar, você tá de qualidade Doido pra poder comer, 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 comer Com meu ar, você tá de qualidade Doido pra poder comer, 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 comer A porcê tá de qualidade Explique o boom Wbeat que produziu Mais uma pro Brasil É sucesso É mano DJ